Como fixar uma bucha numa placa de gesso cartonado ou betão? Grau de dificuldade? Um martelo. Os materiais macios, como o gesso e o betão, requerem um perfil adaptado para suportar as cargas e resistir ao arrancamento. O gesso irá precisar de buchas universais, buchas de rosca em espiral ou buchas de patilhas e buchas químicas, fita de pintor e parafusos roscados. Basta ter um brebequim, um martelo, uma pistola de silicone, uma chave Allen, brocas adaptadas ao diâmetro das buchas e de uma chave de fendas. Caso não tenha a indexação exata da natureza da parede, perfure a uma velocidade lenta, sem precursão. Se a perfuração for fácil e constante, trata-se de facto de gesso ou de betão. Para dissociá-los, observe atentamente o pó branco produzido. Fino é gesso. Com grão ou mais grosso, está a perfurar betão. No gesso, se a broca afundar de repente sem encontrar resistência, tratam-se de paredes oucas. Para reduzir a sujidade na parede durante a perfuração, coloque fita de pintor dobrada a meio no seu centro, logo por cima do orifício a ser perfurado. Buchas universais. Para uma carga leve, não superior a 10 kg, pode usar buchas universais. Perfure ao diâmetro da bucha e a uma profundidade igual ao comprimento da bucha, além de uma margem igual ao diâmetro da bucha. Empurre a bucha com pequenas marteladas e, em seguida, a parafuse. Buchas de rosca em espiral. Com os seus afiados filamentos, estas buchas de nylon ou metal são aparafusadas diretamente no orifício perfurado em azulejo ou em betão. As cargas suportáveis são mais consideráveis. A versão de nylon permite o uso de parafusos de madeira ou parafusos métricos. Uma bucha universal tem a vantagem de ser fechada no alvéolo da placa de gesso cartonado, mas a resistência ao arrancamento depende da espessura do gesso e dificilmente ultrapassa os 20 kg. Buchas universais. Estas buchas podem ser usadas para cargas leves, mas para compensar a fraca resistência ao arrancamento, devemos escolher buchas e parafusos o mais longos possível para uma melhor fixação. Buchas de rosca em espiral. Quanto ao gesso sólido, estas buchas de nylon ou de metal são aparafusadas diretamente na posição perfurada no betão. As cargas suportáveis são mais consideráveis. A versão de nylon permite o uso de parafusos de madeira ou parafusos métricos. Buchas de patilhas. Verdadeiras buchas de fixação dedicadas a betão, estes modelos com patilhas inserem-se sem força na perfuração. Basta perfurar o diâmetro da bucha e depois bater para prender. A carga admissível pode ir de 20 a 50 kg de acordo com o diâmetro. Buchas químicas. Usado em construção para paredes de suporte de carga, o betão também recebe cargas pesadas ou requer uma forte resistência ao arrancamento quanto à instalação de persianas ou de um store. A resistência pode atingir os 100 kg. Perfure o diâmetro recomendado pelo fabricante. Tire a poeira do furo e depois injete a resina e instale o parafuso roscado. Com os perfis adaptados, materiais conhecidos como friáveis como o betão, são capazes de suportar cargas significativas.